Nessa aula vamos falar sobre pausas de colcheia. Bom, na aula passada nós vimos que num compasso binário, nesse 2x4, o número de cima, que é o 2, indica a quantidade de tempos por compasso. E o número de baixo é o número da figura que vai valer um tempo, que nesse caso é a semínima. Então nós temos a semínima valendo um tempo e a colcheia valendo meio tempo. Por isso que estamos usando duas por tempo, porque cada uma vale meio tempo. Então temos uma semínima e duas colcheias por tempo. Então aqui, o 4, que é aquele número de baixo, indicando a semínima. E a gente viu que tem aquela regrinha, que a figura de baixo é sempre a metade da anterior. Então a colcheia está valendo meio tempo, já que a semínima vale um tempo. Então temos aqui a nota da colcheia e aqui temos a pausa da colcheia. Aqui temos duas representações da colcheia. Essa primeira figura é a colcheia, escrita com a haste para cima. E a segunda figura é também uma colcheia, só que com a haste para baixo. Perceba que quando a haste está para cima, a cabeça da nota fica para o nosso lado esquerdo. E quando a haste está para baixo, a cabeça da nota fica para o nosso lado direito. Mas as duas são colcheias. Só que tem uma regrinha que é o seguinte. Dessa terceira linha para cima, a gente escreve a haste para baixo. E da terceira linha para baixo, a gente escreve a haste para cima. Na bateria muda um pouco. Abre as seções por conta da quantidade de instrumentos que tem que ser colocados dentro da partitura. Nós temos caixa, bumbo e várias outras coisas. Então essa regrinha pode mudar. Aqui temos uma colcheia, tá? Aqui uma colcheia. E aqui a pausa da colcheia. Aqui vai o tempo 1, como eu tinha falado para vocês. E essa segunda colcheia, que nesse caso é a pausa, vai cair no i. Depois aqui temos uma semínima que vai cair no 2. Aqui é um 2 por 4. Então 1 e 2. O que seria a outra colcheia está sendo agora uma nota sem som. Ou seja, uma pausa. Veja nesse exemplo aqui. Essa primeira nota corresponde a essa colcheia. E a pausa corresponde a essa outra colcheia. Então o que eu teria com essas duas colcheias, né? Seria tá, tá. Agora eu só toco a primeira e não a segunda. Porque a segunda tem uma pausa agora. Então fica tá e a segunda eu corto o som. Tá bom? Eu acho que vocês lembram, né? Eu até coloquei aqui. A primeira colcheia toca na cabeça do tempo. E a segunda no contratempo, né? No i. Tá? Então nesse caso aqui, o i vai ficar em silêncio. A gente vai tocar só a cabeça do tempo. Tá. Na hora que sobe, ó. A gente fecha. Tá. Então eu vou contar o tempo. Aqui. E vou só fechar para vocês. Talvez você esteja se perguntando. Mas não seria mais fácil colocar uma semínima no lugar de uma colcheia com a pausa de colcheia? É porque são duas coisas totalmente diferentes. Então, a colcheia é mais curta que a semínima. Perceba. A colcheia, a gente tá sofregendo assim, ó. Tá e corta. A semínima não. Tá. A semínima prolonga mais, né? A colcheia é mais curta. Talvez no nosso instrumento não dê para sentir tanto essa diferença, né? Por exemplo, quando você toca a bateria, caixa ou qualquer outro instrumento de percussão. Talvez não dê para sentir tanto essa diferença. Porque alguns instrumentos de percussão não mantêm a nota, né? Um exemplo. Como um violino, por exemplo. Que você controla essa duração. Né? Numa caixa a gente não consegue controlar, por exemplo. Já num prato é possível controlar quando você abafa o som com as mãos. Mas a ideia aqui são dois efeitos diferentes. Então vamos lá para mais um exemplo. Nós vimos a pausa na segunda colcheia. E agora vamos ver a pausa na primeira colcheia. Então temos aqui uma pausa na cabeça do tempo. E a nota de som no e. Certo? Então aqui seria um e. E aqui repete. Um e. Certo? Então segue a mesma ideia. A gente não vai tocar agora na cabeça do tempo. Só no e. Então vai ser um e. Certo? 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 Nesse exemplo aqui vocês podem ver que essa pausa corresponde a essa colcheia. E essa colcheia corresponde a essa colcheia aqui. Tá bom? Então como é que vai ficar isso aqui? Eu vou surfijar para vocês. Um e. Dois e. Certo? 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 Espero que tenha ficado claro para você. Caso não tenha ficado ainda. Você pode repetir esse vídeo. Certo? Quantas vezes você quiser. E no decorrer das aulas. A gente vai ver mais exemplos práticos também. Usando a pausa da colcheia. E a pausa das outras figuras. Então. Espero nas próximas aulas. Um grande abraço. Tchau.